Música Clíboa de eficiência Tílum, a cara continua serviço ao governo, onde facilita a lia gestual. Diretora Clíboa de eficiência Tílum, Timor-Leste, Quintana, Assurumalo, o secretário de Estado de Comunicação Social, Expedito Dias Jiménez, onde apresenta-se o programa de continuação serviço ao mútuo que facilita a formação lia gestual para a maldeficiência Tílum. O programa de deficiência Tílum é o programa de apresentação, e a sua excelência é o apoio para a minha organização. Agradeço a vocês pela oportunidade. Clíboa de eficiência Tílum, a cara que foi a Teneri de Cátar, durante o serviço ao mútuo o oitavo governo, a formação lia gestual. Agora, a continuação, a cara que serviço na fato, no governo, a formação lia gestual para a maldeficiência. Também, ele contente que teve, o em Rona Cátar, sua excelência, continua o apoio para a minha organização. O oitavo governo constitucional será serviço ao mútuo e será mais ou menos, mas é o seco, é o nono governo, a torre o russo, a torre o nafatim, a torre o serviço ao mútuo, e ali o que não vai lia gestual. E tudo o que tem, é que a gente acompanha o RTTL, a gente acompanha o GMN, tanto que a gente vai lia gestual para a maldeficiência e a deficiência. E hoje, o presidente, o diretor, a KDTL, mas o russo, o nafatim, a serviço ao mútuo. E hoje, o governo, o governo, o russo, o comus, o nafatim, a serviço ao mútuo, a tua formação, a tua apoia para a formação, e o nosso russo, a tua apoia na fatim, a linha gestual, a linha RTTL e o GMN. Ter dados, censo suma caí, dinam rio-rua, Sanlores, em Lima, resista a emarro a deficiência, liurinho, Sanlores, em Rito. Equipa Cobertura, GMN.